Fala pessoal, tudo bem? Marcelo, mais uma vez do blog GuiaViverOnlineHoje.com E eu tô muito contente, cada vez que a gente se encontra aqui nessa telinha pra trocar e bater um papo e crescer junto No vídeo de hoje, a gente vai estar dando continuidade ao nosso mini curso Canva para edição de imagens, tá ok? Hoje a gente vai estar falando especificamente de uma maneira bem rápida O que você pode fazer com o ícone grades, tá legal? O menu grades, né? A função grades, tá legal? Que se encontra dentro do menu elementos, tá tranquilo? Roda a vinheta, a gente se encontra já já na área de trabalho do Canva Pra você ter uma ideia do que pode ser feito com essa função grades aí do Canva Tá legal? Até já! Bem pessoal, então vamos lá, direto ao ponto A gente já se encontra aqui na nossa área de trabalho do Canva Eu acredito que você já deva ter criado, se você está acompanhando essa aula Eu acredito que você já criou a sua conta no Canva E já tá por dentro do acesso, né? Você acessou a sua conta, tá na tua área de trabalho aqui Então o que a gente vai fazer? Eu vou escolher um design aqui, já já aqui, aqueles que eu mais utilizo, tá? Vou pegar aqui uma imagem pra... Por exemplo, o Instagram Vou clicar aqui, ó Ele vai carregar uma página Vai abrir uma nova aba Com o design que nós colocamos aqui E aí, ó Nós estamos trabalhando aqui, ó Do lado esquerdo, no menu elementos, lembra? Ó Semana passada a gente falou sobre gratuitas, né? Imagens gratuitas O que a gente poderia fazer com elas Hoje a gente vai estar falando sobre essas grades aqui O que que... Como funciona, né? Essas grades e o que a gente pode fazer com elas Importante você entender o seguinte Tudo parte do design Tá legal? Ó, vamos ver aqui o arquivo, ó Post do Instagram Esse foi o design que eu pré-determinei Tá legal? Então o que que acontece? Uma vez que eu determinei Eu vou até colocar o design do Instagram Se você observar aqui, ó A dimensão dele é quanto? 1.080 por 1.080 É um quadrado, ó Tá vendo? Aqui tá meio escuro, ó 1.080 por 1.080 É um quadrado, tá vendo? E aí o que que acontece? Quando você faz isso Você vai no menu elementos e clica em grades Todas as... Digamos assim As variações das grades Elas se adequam Ao design que você pré-determinou, ó Tá vendo? E aí o que que acontece? Digamos Eu quero colocar aqui É... Fazer uma composição de... Por exemplo, três imagens Eu venho aqui, clico aqui, ó Automaticamente ele vem pro lado de cá e carrega Como você pode trabalhar com isso, tá? Você pode trabalhar de diversas formas Eu vou criar duas maneiras Uma... Vou criar de duas maneiras E é claro, a imaginação aqui Ela não tem limites, tá? Porque senão a aula vai ficar muito grande O objetivo não é esse Então a primeira é mostrar pra você Eu vou pegar dois exemplos Pra você dar uma olhada E depois eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou trabalhar de outras formas Tá beleza? Então vamos lá Pegamos aqui Selecionamos esse A gente vem novamente em elementos aqui, ó Clica em gratuitas E você pode fazer essa composição, ó Por exemplo, você vem aqui, ó Pegou essa imagem Ó Arrastou aqui pra dentro Aí você pegou essa outra imagem menor, ó Arrastou aqui pra dentro E vou pegar essa outra imagenzinha aqui, ó E arrastei aqui pra dentro Você faz uma composição de imagens, tá vendo? E aí aqui dentro você pode fazer muita coisa Você pode colocar um texto, tá? Caso você queira, por exemplo Você queira adicionar um texto aqui, ó Um título Olha lá Adicionar um título aqui Você pode colocar Escrever qualquer coisa aqui Por exemplo, é... Vou clicar aqui, ó Vou clicar aqui, ó Vou deletar o que tá escrito Vou escolher a cor branca Ó Cadê? Deixar bem branquinho Pronto, aqui Bem branquinho Ok Opa Peraí Vamos voltar pra cá Então vamos lá É... Férias Deixa eu apagar aqui E vou escrever aqui Depois a gente troca de cor Pronto Férias Na mata Férias na mata Você vem aqui e seleciona isso aqui, ó Vou mudar de cor Olha lá Olha lá Férias na mata Você pode colocar um título aqui Entendeu? Aí você, por exemplo Quero colocar um outro título aqui embaixo, ó Quero colocar um outro... Um subtítulo aqui Você tem várias opções, ó Olha lá Diretor aqui, ó Diretor aqui, ó Por exemplo Pescarias 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 Opa, comeu um ar aqui Deu fome Comeu um ar Aí você vem aqui, ó Por exemplo Vou colocar outra cor Tá vendo? Então você pode colocar, por exemplo Textos aqui Você pode colocar Sobreposição de imagens Você tem várias opções, ó Você pode vir em elementos aqui novamente, ó Clica em gratuito Você pode colocar linhas Caso você queira Então você pode trabalhar, tá? Ó, tá vendo aqui? E aqui você aumenta, tá? Eu vou aumentar um pouquinho mais Pra gente poder enxergar melhor, ó Olha lá Ó Eu só tô dando um exemplo Pra você ter uma ideia, ó E aí você vai criando A composição que você deseja aqui Opa, tem alguma coisa aqui Esquida aqui Que eu vou apagar Pera aí Aqui Pronto Férias na mata E aí, pronto Coloquei uma linha aqui Por exemplo Eu quero colocar Uma forma aqui, por exemplo Quero colocar uma forma E aí eu quero escrever alguma coisa Dentro dessa forma aqui Nesse quadrinho pequenininho de baixo, ó Entendeu? Então eu quero colocar Uma forma qualquer aqui, ó Entenda que eu tô exagerando Tá, gente, ó Trouxe pra cá Tá grandão, não tá? Eu vou diminuir, ó Diminuo Coloquei aqui no centro Ó Eu tô só usando um exemplo Ó, vem aqui Isso tudo a gente vai ver depois Opacidade, diminuir aqui, ó Coloquei isso aqui, ó Coloquei uma forma aqui Ó lá E agora eu vou escrever alguma coisa Dentro dela, por exemplo Eu volto pra lá, ó Layout, texto Adicionar título Adicionar título, por exemplo Clique ou arraste para usar as fontes da sua marca Adicionar título Ó, vem pra cá, ó Quero colocar esse título aqui, ó Vou deletar, ó Vou botar as vezes Vou escrever assim, ó E Muito E muito mais Aí eu vou diminuir isso aqui, ó Que essa fonte, ela ficou Vou mudar a cor da fonte, ó Vou botar aqui Sei lá, vou botar um verde Isso Aí a fonte aqui, ó E muito mais Ela tá com 42, ó Eu vou colocar ela com 28 Pronto Ó, tá aqui Vou Reposicionar ela no meio Tá vendo? Então, por exemplo Aqui, deixa eu diminuir um pouquinho pra você ver Ó lá Nós fizemos uma composição de imagem, ó Fere na mata aqui, ó Vou mudar de posição Vou colocar no centro, ó Vem aqui assim, mais ou menos Opa O que que eu fiz aqui? Deve ter clicado em alguma coisa A conexão foi redefinida Ih, fiz besteira Pronto Voltamos aqui Então, o que acontece, ó Vem aqui, ó Reposicionei Ó lá Você criou um banner Do Instagram Férias na mata Pescaria E muito mais Então você criou um banner aqui pro Instagram Isso pro Instagram, tá? Usando o que? Usando aquilo que nós vimos aqui no Elementos As grades, ó Esse foi um exemplo Tá? Então agora eu vou criar uma nova página aqui embaixo Tá? Uma sequência pra você entender Ó A primeira tá aqui em cima Vou criar uma outra página Lembra que a gente aprendeu? Adicionar uma nova página Ó Tá lá Tá aqui embaixo Segunda página E o que que eu vou fazer Eu vou novamente escolher uma outra grade E vou trazer ela pra cá, ó Pronto, ó Já selecionei a minha grade Aí o que que eu vou fazer aqui? Ao invés de eu colocar uma imagem Vou trabalhar de uma outra forma Você vem aqui, ó Clica aqui, ó Seleciona aqui Ó Se você clicar em cada uma delas, ó Ela trabalha independente, ó Cliquei nessa daqui Ó Azul Cliquei na segunda Vou mudar a cor dela Turquesa Cliquei na terceira Ó lá Pronto Coloquei três cores, tá vendo? Aí o que que eu vou fazer? Agora eu vou chegar aqui, ó Elementos gratuitas Por exemplo, ó Ilustrações Vou escolher ilustrações Vou escrever aqui, ó Foco Vamos ver o que que aparece de imagem aqui Um real, um real, um real, um real Um real não, um dólar, né? Não tem nada Tem nada gratuito aqui, ó Nada gratuito Aqui por enquanto tá tudo com dólar Então vamos ver outra coisa aqui, ó Atenção, ó Atenção Vou botar aqui Alvo Alvo Pronto Pronto Isso aqui é grátis Vou pegar isso aqui, ó Essa imagem aqui Vou levar pra cá, ó Vou diminuir essa imagem Tá? Ó Isso aqui Coloquei aquela imagem ali Só pra você entender A gente tá montando uma composição, tá, gente? Ó Pronto Vamos ver se eu tenho outra imagem aqui Gratuita Não, não Deixa eu ver se eu encontro uma coisa que fique legal aqui Peraí Aqui Pronto Pronto Aqui, ó Gratuito Grátis 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 Será que aceita? Vamos usar essa daqui, por exemplo Pronto Ah, e aqui tem, ó Isso aqui eu tenho que usar Quando é profissional, ó Lá Aí aqui eu tenho que usar o O grátis, tá vendo? Então não é o caso Fecha aqui Vamos trocar aqui, então Entendeu? Vamos escolher outra imagem aqui Que possa me ajudar Pronto Vou pegar essa daqui, ó Opa, não Deixa eu ver se tem uma melhorzinha aqui Profissional Bom, tem uma cruz aqui, ó Você vê que às vezes Demora um pouco, né? Profissional Grátis Pronto Vou botar essa daqui, tá? Só como exemplo, tá? Vou diminuir Coloquei aqui, ó Deixa eu ver em inglês O que aparece Você pode colocar em inglês também, ó Hum Ou então vou botar aqui Vou mudar de norma Vou botar aqui Force Não, também não Não tá legal, não Deixa eu ver então Esse aqui mesmo que eu coloquei, ó Vou usar esse exemplo aqui, ó Pronto Aí depois A gente tá trabalhando como exemplo, ó Então vou colocar uma imagem aqui Eu coloquei uma imagem Centralizei aqui, ó Aí eu tô criando isso aqui, ó Eu venho aqui, ó Agora eu vou colocar um texto aqui Que eu quero Dicionar o título Vou escrever aqui Caixa alto, ó Foco Vou aumentar aqui meu título, ó 42, não Vou botar ele com 64 Não, tá pequeno 80 Tá pequeno ainda Vamos ver qual o máximo que eu posso deixar ele aqui Vamos deixar com 120 Pronto, ó lá Foco Ó Aí eu venho aqui novamente, ó Pronto Mesma coisa Vou botar aqui com 120 Não foi? A gente viu? Ó Aqui Pronto E outro aqui Vou adicionar outro título aqui Se eu botar embaixo, ó Vou apagar o que tá escrito aqui Vou selecionar tudo Vou vir aqui em 42 não Vou colocar em 120 Ó lá Pronto Vou colocar Reposicionar ela direitinho no meio Ó lá Aqui Ok Vou mudar a cor, né Pra ficar uma coisa mais clara Pra contrastar melhor, né Ó lá Pronto, ó lá Foco, fé e força Criamos um novo Né Isso Entenda que isso tudo é exemplo Tá, gente Ó Fé e força Tá vendo? Então, tipo assim Você pode criar Vários tipos de De opções, né Você pode trabalhar isso Da melhor maneira possível Eu simplesmente Vim em elementos aqui, ó A gente vê em grades Clicamos aqui em cima E você observa que, ó Primeiro O primeiro nós trabalhamos aqui, ó Com imagens, tá vendo? Imagem, texto Criamos uma sobreposição aqui De um elemento Tá ok? Já aqui embaixo Ó A gente criou Outra grade, ó Diferenciado, ó Dividindo em três Tá? Você tem várias opções aqui Se você observa Peraí Deixa eu clicar aqui, ó Ó lá Você observar aqui, ó Rodando scroll Você vê que tem várias opções E aí você pode Você pode ter Por exemplo, aqui você pode escrever um diálogo Colocar uma imagem Colocar um texto Como se fosse uma sequência de ações Então, volto a falar O limite é Poxa, é tremendo, tá? Então, assim que você trabalha Com as grades aqui do Canva Tá? Você pode utilizar elas De diversas formas E compor sobre elas Cores, imagens, textos Tá ok? E entenda que Cada vez que você escolhe o design As grades Elas vão se amoldar Exatamente De acordo com o design que você escolheu E aí você vai trabalhar em cima Por exemplo Se é um post pro Instagram Vai se adequar ao tamanho do Instagram Se é, por exemplo, pro Facebook Ele vai se adequar pro Facebook Se é pro Pinterest Ele vai se adequar pro Pinterest Tá legal? Beleza? Então, gente Até semana que vem Com mais um vídeo aí Tchau, tchau Bem, pessoal Quando nós subimos um novo vídeo pro canal Você vai ser avisado E dessa maneira Você não vai ficar de fora das novidades do canal O que pra mim é o mais importante Combinado? Forte abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau